Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho. Eu vou já começar esse vídeo reclamando, porque a falta de informação é uma coisa que é uma doença, sabe? É uma doença, porque eu acho assim... Inclusive eu vou reclamar já da Netflix, porque essa Netflix me ignora, sabe? A de eterno. Já mandei e-mail pra eles pedindo parceria, pra release, enfim, pra receber aquelas caixinhas, mas nunca me responderam. E o que que acontece? As pessoas não são informadas, né? Não sei o que a assessoria deles tá fazendo, porque as pessoas não são informadas sobre as coisas. Porque hoje, eu assisti o filme, na verdade foi ontem, tô gravando esse vídeo de madrugada, eu fui assistir um dos filmes ali que estavam no top 10, que é um filme mexicano chamado Natal Outra Vez. No original, no original, que ele não é original na verdade, eu vou explicar o que aconteceu, Rebibiendo la Navidad, Natal Outra Vez, com aquele pontinho de interrogação. É um filme de 2022 mexicano, com atores que eu não conheço, porque realmente não sou muito ali, né? Enfim, muito entendida de cinema mexicano. Esse vídeo tem spoilers, portanto, já sabe, mas vamos lá comentar sobre o que que aconteceu, por que que eu estou fazendo essa pequena, grande introdução. Fui pesquisar, porque eu pensei, gente, comecei a assistir, e aí pensei, gente, vi a sinopse, parece com Tudo Bem no Natal que Vem, que é do Leandro Rasson, de 2020, um filme muito bom, que está na Netflix, né, que é com o roteiro do Paulo Cursino. O Leandro Rasson está absurdo no papel, eu adoro esse filme, enfim. Falei, gente, está parecido. Aí fui pesquisar, e tinha uns dois sites dizendo que esse filme era plágio, que todo mundo estava dizendo no Twitter que era plágio, enfim. E aí começou aquele burburinho, aquele burburinho, aquele burburinho, e um site, inclusive, chegou a postar, e depois tirou do ar, que eu não achei mais, até para mostrar para vocês aqui no vídeo, porque eu não fui pegar o print, que esse filme, apesar de ser a história parecidíssima, tinha algumas diferenças, e que o diretor, o roteirista do brasileiro não criaria caso, porque eles são da política da boa vizinhança, usou essa palavra, já que os dois são da Netflix, né, os dois produções são da Netflix. Gente, não é nada disso. Esse filme é um remake mesmo de Tudo Bem no Natal que Vem. O que muda isso? Muda que está certo. Você pode pegar um filme, pagar os direitos dele, transformar algumas coisas, trazer para a sua cultura, que é o que esse filme faz. Ele pega a mesma história, mas não faria sentido, de repente, para o México, muitas das coisas que a gente tem ali que são muito brasileiras. Ele adapta para o México, faz uma mudança dos personagens, mas a história, a base da história está ali. Então não tinha como dizer que aquele filme não era aquele outro filme, porque está igual. Igual assim, tipo, a ideia de fazer o cara ser rabugento, que era o Jorge, né, que era o Leandro Rassum, de ele fazer aniversário no Natal, de todo Natal ser a mesma coisa, de ele ficar preso naquela imagem, né, naquele dia, e todo dia, então, ser a mesma coisa, ele começar a mudar o jeito dele e tal, com o Natal, ter outra visão do Natal. E é isso que acontece no mexicano. E aí, gente, eu vou dizer para vocês que o brasileiro dá um show. Mas, Rafa, claro, o brasileiro é o original, sim, mas o filme Perfeito e Desconhecidos, por exemplo, eu sempre assisto e tenho os que acho melhor e pior. Esse do México, ele deixa a desejar. Mas pode ser que para os mexicanos assistindo seja maravilhoso, eles gostem tanto como a gente brasileiro, nós brasileiros da maioria, gostamos do Leandro Rassum, né. Tudo bem. Comigo não funcionou tanto assim. As mudanças que eles fizeram para mim, sabe, me incomodou, que tipo, nossa, no outro era bem melhor, e eu acabei fazendo na minha cabeça a comparação. Então, bom, basicamente, esse filme vai mostrar o... como é o nome dele? Não, não me esquece. Shui. Chei. Shui. Que é o papel do Maurício Oshman. Esqueci o nome dele. Bom, nesse remake, ele é um cara que a mulher dele não trabalha, ele é bem machista, ele faz até uma falinha ali bem machista, que ela mesma retruca ele. Eles têm dois filhos, ele odeia o Natal e ele nasceu no dia do Natal. Inclusive, tem várias cenas dele indo comprar coisa para o Natal e, enfim, ir odiando tudo e vendo que está tudo cheio. É a cartinha do Papai Noel da Mina que não foi entregue. E a abertura eu achei muito interessante, porque está bem diferente esse do original, que tem um monte de gente dançando ali, fantasiado com roupinha de coisa natalina, num shopping center. Bem... na verdade, nem parecia muito médio. Por isso que é esse filme americano, né, que fica todo mundo dançando do nada no meio do shopping center. Bom, a história vai rolar, vai acontecer muito parecido. Então, assim, realmente o remake é bem próximo, né, com algumas diferenças. Tipo de comida, algumas questões ali mais culturais, né, que são mais... Por exemplo, assim, que eu não vou lembrar que eu teria que ter visto outro filme de tudo, né. Mas, por exemplo, ali no subúrbio eles não moram numa casa que é do subúrbio, né. Os outros eu lembro que era uma casa que era mais, assim, afastada. Eu também lembro de algumas coisas, tipo, mais culturais, assim, que a gente faz, daquelas brincadeiras, né, tinha um chico que falava que era pra ver e pra comer. Isso realmente não tem, porque pra eles também não faria sentido, né, no espanhol. Então, mas é basicamente a mesma história, gente, de um homem que vai aparecer uma fada pra ele, dizer pra ele que ele vai ficar preso naquele dia até que ele aprenda ali a gostar do Natal, né. E ele acaba aprendendo por vias tortas, entendendo qual o significado real do Natal, do dia que ele nasceu também. Bom, é isso, minha nota estava de bom, porque, assim, dá pra assistir, pra quem nunca viu, hoje eu entendo que tenha gostado, mas sigo aí indicando o original, que é do Leandro Rassun, e é infinitamente melhor. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.